Fala, a vovó vai levar a gente. Estamos indo. Quem que vai no avião hoje? No avião! Chegamos! O que você está comendo, Miguel? Olha a testa, meu Deus. Você passou a mão na testa, Miguel. Chegamos aí, tinha o que aqui no hotel? Chocolates! E aí, adivinha? Olha o tamanho. Meu Deus, Miguel. Olha a sua boca! Do aeroporto até o hotel. Vocês adivinham quanto tempo a gente demorou pra chegar aqui? Uma hora e meia pra chegar até aqui. O que vamos fazer agora? Encontrar com a Tata. A gente vai lá na casa dela. E aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do quarto. Vamos ver a vista. Não tem vista, não. É só carros. Aí aqui é a cama. Temos o banheirinho aqui. Aí aqui o chuveiro. Aí aqui temos a TV. O frigobar. E aqui fica o guarda-roupa. Que a gente nem vai mexer nas malas. Eu só vou colocar uma calça. Porque tá muito frio, né, Miguel? Abre assim. Olha lá! Miguel vai ver a Bela de novo. Vamos? Vem aqui, ó. Tá frio, né? Olha como esse hotel é grande. Olha quantos andares que tem. Ai, que medo. É uma estrela? É uma estrela? Vamos lá no elevador. Vamos? Chegou? A luzinha. Opa. Ai, que lindo. Abre, Tatá. Entra. Parabéns ao meu. Parabéns ao meu. Parabéns ao meu filho do брат. O que é isso? Parabéns ao papai. De novo. De novo. Você é muito feliz, vai top? Eu posso, mas eu não vou falar isso? E aí? Tudo bem? E aí? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Príncipe! Oi, Príncipe! Muitas e muitas e muitas câmeras! Muitas e muitas câmeras! Você pode tirar foto da gente com as caminhões? E aí? Parabéns pro papai! Aí! Quê? Não paga mais! Olha! Você aqui vai ser o papaizão! Que carrinho legal! E aí? Miguel realizado! Olha lá! Meu Deus! Felicidade! Um caminhão, Miguel! Que tal? Que tal? Não é legal o sushi? Carpaccio de Buri! Chimexi! 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 Baterá! É a barriga! É a barriga do salmão! Top! Top! Tá decepcionado? O Osmora, como vocês viram, está um pouco indignado com esse momento! Gente! Eu sou a Tata Roluzian! E esse é o canal da Bahia do Morais! Gente, meu canal é muito legal! Vocês não tem ideia! Porque eu juro que eu sou muito top da balada! Nossa! Quem que fez, Tata? Eu fiz! Fiz arroz com as batatas! Nossa! Parabéns! Vocês também gostam disso? Meu Deus! Meu prato preferido! Olha isso aqui! Que diferente! Você também gosta, Tata? Então! Foi o dia inteiro experimentando com isso que eu não comi! Sério? É bom? Gostou, Tata? Não é uma coisa! Nossa, que maravilhoso! É! Não é tudo aquilo! Olha ali! Os dois papais sentados ali, ó! Osmora está atormentando a Gabi! Cadê ela? Até sumiu! Cadê o que eu ia falar? Olha o que fica perto de mamãe e chama filho! Ela está quietinha lá! Porque o Osmora não para de atormentar ele! Só que assim, eu estou olhando para ela, gente! Ela está com uma cara de mãe! O que vocês acham? Comenta aqui! Ele está com uma cara de papai, ó! E a Isabela, daí ele falou assim... Ai, que risada gostosa! E daí tudo incorporado o pai na série dela! Aí... De tanto eu estar falando... Em breve nós vamos ver um story, uma mensagem... Gente, de tanto o Osmora falar... Eu estou grávida, gente! E gêmeos! Gêmeos ainda! Gêmeos! Cadê ela? Vamos ver a cara dela! Cara de gêmeos! Olha só! Olha lá! Eu achei mentira! Peraí! 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 Eu estou achando que veio logo! Sai pra lá! Como é que é o negócio dos 5 anos? Quando fala 5 anos? Não! Você fala 5 anos... Peraí! Quanto tempo você quer ter filho? 20! 20! Boa aí! Tem que estar grávida! Ai, então eu vou falar 5 anos! Vai! 5 anos! 5 anos! Quando fala 5 anos é 1 ano! Chegamos aqui no hotel! Tô morta com farofa! E amanhã a gente tem que acordar cedo! Pra ir pro aeroporto e aí sim, iremos para Miami! Yeeey! Gente, Miami! Vamos para Orlando! Tô com sono, gente! Tô muito cansado! Mas tô muito ansioso! Muito empolgado pra amanhã! Porque é um sonho nosso! Muito, muito, muitos e muitos anos! E vai se realizar amanhã, gente! Então... A brincadeira que nós fazíamos antes no aeroporto de entrar nos portões pra Miami, Orlando e tudo mais... Amanhã vai ser real! Ele fala isso porque antes... Toda viagem que a gente fazia, a gente pensava... Nossa! Quando que a gente vai entrar pra ir pra Disney? Então era uma coisa muito distante na nossa vida... Mas a gente sempre sonhou! E agora vamos! Nem acredito! Andere! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto